Para fazer geleia de jabuticaba, você precisa colher as frutinhas e lavar. Depois, você coloca para ferver em uma panela com um pouco de água, até que elas estourem e deixem sair a polpa de dentro delas. Aí, você despeja em uma peneira e vai amassando assim, para que a polpa passe para o outro lado e só fiquem na peneira os caroços e as cascas. Então, você vai ter um líquido bem colorido, em que você vai acrescentar açúcar e levar para ferver. Vai mexer e levar para ferver. Depois de um tempo fervendo, vai aparecer uma espuma muito bonita, assim, rosa e bem cheirosa. Aí, a geleia está pronta. Parece um pouco líquida, mas ao esfriar, ela vai obter consistência. Fica uma delícia com bolo, bolacha e torrada. Fica uma delícia com bolo, bolacha e torrada.